Aqui você vai pegar mais ou menos um galho, da mesma grossura aqui. Aqui é coisa simples, coisa fácil, isso aqui é mais fácil que tomar doce de criança. É isso aqui, ó. Tá feito o processo. Tá feito o processo. Aqui para baixo, brotos que tiver, tem que tirar todos, né? Hum. Porque aqui vai ser pinha, né? Sim. E o que sair aqui para cima, vai ser até molha, né? Ah, tá. Tá. Como que é o processamento? Uhum. Então é simples mesmo. Isso, não deixar ela no sol após a enxertia, colocar sombra. Sim. Ou vestir um plasquinho, uma coisa aqui por cima para... Para proteger. Para proteger ela um pouco, né? Mas você pôr no lugar de bastante sombra também, não precisa. Até molha não é uma planta muito exigente em enxertia, não. Ela é bem camarada nesse sentido aí, né? Sim. Então é isso aí. Aqui quando ela tiver um ano, já está dando produção. Um ano. Um ano, já está dando produção. E ela começa a brotar aqui nesses galinhos? Isso. Começa a brotar com quanto tempo, mais ou menos, já dá para... Quando tem o período da seca, que ela já está meio adormecida, ela está praticamente sem folhas, entendeu? Então, você veja bem, o broto dela, ela não vai sair aqui. Ela vai sair dentro da folha. Olha lá o olhinho. Ah! Você entendeu? Ah! Isso aqui. Esse daí. Porque ela está escondida. Você não acha o broto que ela vai dar, o segmento igual esse daqui, entendeu? Sim, sim. Então, aquela vai ficar murchar. A hora que ela murchar, esse daqui cai, olha. Olha o brotinho. Ah! Aí fica esse brotinho. Ele é interno, dentro da madeira, entendeu? Esse brotinho aí. Esse aqui vai dar seguimento na árvore. Pode aqui sair esse, esse aqui. Mas enquanto tiver esse talinho aqui, ela não brota. Não brota. E, seu Chico, esse daí é da temoia. Aí faz com todo tipo de fruta? O procedimento é parecido? Não. Vários tipos é diferente, né? Temoia. Esse aqui você pode pôr na uva, esse sistema, né? Você pode pôr na maçã também, né? Sim. Esse sistema. Na laranja pega. Não é muito bom, mas também dá. Em várias frutas vai pegar. Mas ele é próprio mesmo, mas é para temoia, é para maçã, né? Sim. O caqui também você pode fazer dessa maneira, né? Hum. E depende de outras coisas, que nem manga já é mais difícil pegar também com cunha, mas pega também, né? Sim, sim, sim. Pega. Mas existe, cada fruta tem um sistema de enxerto, né? Uhum. Existe também o tipo de enxerto de encostia, né? De encostia. Encostia. Pega outra mudinha. Só vou mostrar, não vou fazer. Sim, sim. Isso daí. Encostia. Encostia isso daqui. Hum. Você tem um pé já formado numa sacolinha. Esse aqui é o pé de pinha. Hum. Então, você quer fazer um enxerto de atemoia no cálcio aqui, mas você tem que ter uma árvore de atemoia já produzindo, entendeu? Hum, tá. Aí você deve fazer o seguinte. Você pega essa sacolinha, você vai levar lá na árvore, lá encostar no chão, você vai ferir, ferir esse lado, né? Você fere, tira a casca. Sim. Pega o galho lá do pé de atemoia também, fere mesmo a quantia, né? Porque ele vai ter, isso aqui vai estar ligado lá na árvore, né? Sim, sim, tá. Aham. Um exemplo disso aqui. Que é a árvore lá. Esse é a árvore, que já é uma árvore produtiva. Hum. Então você encosta, você fere esses dois lados, né? Aí uns oito a dez centímetros, tira a casca, não precisa tirar muito não, mas pode tirar um pouquinho da casca. Só de um lado também. Só de um lado. E desse lado aqui também. Aí pega e passa a fitinha do mesmo jeito. Passa a fita aqui outra vez, justamente. Aí você passa a fita, cola os dois lados feridos, né? Aham. Mais ou menos aí uns vinte, de vinte centímetros abaixo. Não põe muito em cima não, aqui embaixo, né? Aham. Solo de dez centímetros acima. Então é, aqui ela tá alimentada pela sacolinha, né? Ela não morre. Sim. Porque a terra tá pegada. E aqui ela tá alimentada pela árvore, entendeu? Então ela não morre. A hora que passar os quarenta dias, aí você corta um pedacinho do cavalo. Que esse aqui se chama cavalo. Sim. E você corta aqui da árvore e você vai levar uma filial, né? Ah, tá. E você escolhe uma planta boa, né? Uma planta que tenha saúde. Boa, exatamente. Corretamente. Ah, tá. É muito técnico, né? Mas... Pega bem, pra quem não tem muita experiência, o melhor é encostia. Desde que ele tenha uma árvore produtiva pra poder, né? Sim, sim. Pra tirar do galho o produtor já que tá produzindo. Agora se ele não tem muita experiência, ele vai lá onde tem um pé, corta os galinhos, vem aqui e faz sistema aqui, né? Sim, sim, sim. Agora se você já tem árvore produtiva, então você já faz por encostia que não falha um. Sim. Me responda uma coisa. O senhor que sempre trabalhou aí com essa questão de fruta, em relação à aquelas mangas que o pessoal fala que é manga de enxerto e ela demora a produzir, não produz, por que que acontece aquilo dali? Olha, aí vem o seguinte, depende a muda enxertada, depende da onde é que você tá comprando ela. Porque existe muito, principalmente aqui em Rondônia, e as pessoas se vendem gato por lebre, né? Então ele tem um pé de manga. Não tem nenhuma muda de manga aí, né? Não tem, né? Esse pézinho aí. Tá muito pesado essa sacola. Então o cara te vende uma muda de manga, mas na verdade ela não é enxertada. O cara plantou a semente na sacolinha, na hora que ela crescer um pouco o cidadão vai e corta. Ah, tá. Ele tem que ver que ela vai brotar. Aí engrossa, brota. Aí isso engana qualquer cidadão. Ah, meu amor. Aí ela vai 8, 10 anos pra produzir. Entendi. Eu tenho manga que eu enxertei, já com 5 anos, pra 6 anos, não deu uma manga que eu enxertei, não, que eu comprei enxertada. Com 6 anos, nunca produziu. Eu tenho manga aí que com 2 anos que eu enxertei, já tá produzindo. Ah, meu amor. Então esse é o problema que a vez demora. Sim, sim. Tem algumas variedades que demoram um pouco mais, mas mais do que 4 anos ela não pode demorar, né? Ela ser enxertada, né? Aham. Tem pessoas que a vez de planta vai 8, 10 anos pra produzir, por quê? Você compra o gato por lebre, né? Aí o cara consegue fazer uma produção mais alta de muda, mas que o resultado só vai gerar na propriedade do camarada que plantou depois de muito tempo, né? A bomba vai explodir lá na mão dela depois, né? Verdade, verdade. Pensa que é uma muda enxertada e na verdade não é. Ele protou um cavalo. Sim. Entendi. É porque conforme vai cortar o oinho aqui, cortou aqui, essa outra parte vai engrossar e vai sair um brotinho. Aí engana qualquer cidadão. Verdade. Por isso. Engana qualquer cidadão. Ah, rapaz. Então tá aí o detalhe. Muitas vezes vende gato por lebre. Sim, sim. Inclusive eu, que já tem tarimba nisso, eu já entrei nessa daí, né? Sim. Chega lá o pé de manga já grosso ali, aquele broto bonito. Tá bom, tá enxertado, mas não é verdade. Mas quando trouxe o que plantou não produziu. Não, tá lá. Tão 10 anos ali, não produziu a manga. Tão 10 anos não produziu. Incrível, né? É, então, eu tô mostrando isso daqui e quero, se Deus quiser, né, que isso daí possa gerar frutos e mostrar pras pessoas, né, o quanto a gente pode tá fazendo, né, porque você vê, uma planta que você pode fazer uma mudança, uma planta que você pode fazer ela produzir melhor, de uma pra levar pra outra, pra produzir, né, e na vida da gente é como uma planta dessa, uma semente. Você cuidou, ela vai produzir. Isso também. E a fruta que você mesmo enxertou, você fez a muda, você plantou, você fez ela crescer, ela é mais saborosa. Sim, hein? Você come aquela fruta com mais sabor... É a melhor fruta do mundo, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que todos nós produtores, nós que temos lavoura, sítio, ou um quintal em casa mesmo, pode fazer isso aqui, passa um tempo, né, distrai-se, enxerta uma muda, aquele é prazeroso, você vê aquela mudinha que você enxertou, ela pegou, ela cresceu, produziu. É uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa. É verdade. É verdade. E quem de nós não pode ter no fundo de quintal uma mudinha dela? Não, muito simples. Eu não sabia, eu não tinha a mínima noção. Aí, quando aquela plantinha que o senhor me deu, né, eu falei, quando eu ver o seu Chico, eu vou perguntar pra ele como é e vê. Porque eu vi lá, inclusive, a cicatrização, muito bem feitinha, ela fica, né. Ah, tá. Depois que ela fica, que tá com essa sacolinha aí, com essa fitinha, tira quanto tempo depois essa fitinha? Aqui é um, depois que ela pegar, que você vê que ela brotou, você deixa mais 30 dias depois pra tirar. Depois que ela tiver os brotinhos e tal. Depois que você enxertou, de 40 a 45 dias. Ah, tá. Sim, sim. 15, 20 dias ela já brota, já pega aí, mas alguns dias você pode tirar. Tirou, já vai embora, né. Então tá bom. Essa daí, ó, aquela lá que tá lá no sítio que o senhor me deu, ela já tá muito bonita, tá produzindo. Agora essa daí, se o senhor não se importar, eu vou levar ela pra poder depois a gente acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento dela. Depois não. Viu? Depois pode levar. Pois beleza. Se bem que eu disse pra você que não é uma época muito propícia pra incertia, né. Sim, sim. Que as árvores já adormeceu, já brotou e tal. Mas pode ser que ainda ela pega, mas é bom mesmo, é de maio até outubro, por aí a época ideal. Ah, a época ideal de fazer. Eu perigo que a planta já tá adormecida, né. Pronto. Você brota e ela vem com aquela força e brota e vem embora. Mas você vai levar ela. Vai levar ela. Tá bom. Acompanha. Tá jóia. Pois beleza. Obrigado pela aula, viu. E vamos postar esse negócio aí, que é pra poder ficar guardado aí na história pra nós, viu. É uma satisfação, pessoal. É... Esse daqui é meu amigo, seu Francisco Cupian. E uma pessoa que nós conhecemos. Foi um enorme prazer ter conhecido. E a gente se identificou muito, né. E em relação a essas plantas, né. Que ele trabalhava com goiaba, né. Seu Chico. Lá em Santa Luzia. E aí a gente foi se conhecendo, enfim. E eu, muito curioso, né. Porque o aprendizado não é só daquilo que a gente faz, mas de tudo que tá ao nosso redor, né. Então, eu agradeço esse privilégio aí de... De hoje eu sou um homem mais sabido, né. Que eu já sei fazer um enxertinho, olha. É, mas é, gente. É isso aí. É, pois é, rapaz. Hoje é um dia maravilhoso, né. Sim. Hoje é o dia primeiro de janeiro de 2022, né. Aham. Hoje eu tenho a honra de receber aqui da minha propriedade. Oh, maravilha. Esse rapaz aí que tá filmando, o Gilson. Aham. Eu já vim acompanhando ele muito tanto há muito tempo pelo celular. Eu falei, mas eu tenho que conhecer aquele cidadão. Sim, que bom. Uma gente maravilhosa. E hoje, graças a Deus, não se conhece. Veio aqui e já foi no sítio dele. É um presente de Deus. Amém. Justo no primeiro do dia do ano, ele está presente comigo aqui. Oh, glória. Graças divinas. Amém. Então é isso, pessoal. É... Eu quero publicar esse vídeo aí no YouTube. E quero dizer pra vocês que a vida do seu Chico, apesar de ter já uma idade, mas também é um homem que sempre foi muito sonhador. Assim como eu falo pra vocês aí que tudo que tem acontecido na minha vida são realizações de sonhos, eu também digo pra você, acredite nos seus sonhos, lute por ele, vá atrás dele. A palavra sonho, geralmente, ela fica muito adormecida, porque dificilmente a gente sonha acordado. Mas sonho que é sonho, nós vivemos com ele durante o dia. Trabalhando, se dedicando, dando o melhor do que a gente tem, do que nós somos. Porque as coisas acontecem. Basta a gente acreditar e correr atrás. Não é isso, Lânio? É isso aí. Beleza, meu irmão. Uma satisfação ter conhecido vocês. E, seu Chico, eu quero estar aqui um outro dia, tá? Numa outra ocasião, pra poder o senhor me contar e contar pras pessoas a história do senhor. O sonho do senhor, onde começou. Porque o senhor trabalhava com fruta e hoje mexe com gado, não é? Justamente. Então, o senhor tem uma história muito boa, uma história fantástica. E eu acredito que isso pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Realmente é verdade. A minha história aqui em Rondônia foi abençoada por Deus. Mas por quê? Porque eu tinha um sonho, eu tinha um sonho. Eu fiz um projeto e enviei pra Deus aquele projeto. Sim. E Deus me mandou ele assinado pra mim e deu resultado. Então, todos nós temos que ter um projeto na vida, ter um sonho e lutar, lutar. Deus não vai mandar o cheque assinado, Deus não vai mandar uma cesta básica. Deus vai mandar bênçãos pra nós, de coragem pra trabalhar. Eu morei em São Paulo, trabalhei com fruta, fui operário, trabalhei na indústria de sabonete. Aqui em Rondônia fui, trabalhei com frutas e verduras e hoje trabalhando com gado. É sonho realizado, é bênçãos. Não é? Sonho realizado. Maravilha. Maravilha. Agora, eu quero filmar essa história o senhor contando detalhes, viu? É o que você quiser. Tá bom. Vamos filmar isso aí. Nós vamos marcar. Então, pessoal, o vídeo vai ser publicado logo, logo, mas vocês fiquem ligados aí que vai ter a história do seu Chico, vai ter um complemento também com a minha história, porque o homem que não tem história, seu Chico, ele não tá vivo, né? É verdade. O homem que tá vivo, ele tem história, né? Isso, é como uma nuvem e o vento leva ela pra todos os lados. Sim. Tem história, nós temos que ter raiz, defesa, né? Tem estabilidade, é isso daí. O homem tem que ter história. Maravilha. Histórias boas, felizes e alegres, né? E de vencedores como nós, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, fechou, pessoal. É nóis toda hora do mundo. E assim como o filho do Lânio já tem até o ditado aí, é show, papai! Tchau, tchau, tchau.